As emissoras de TV vão liberar uma faixa de frequência para as operadoras de telefonia ampliarem a oferta de banda larga móvel de quarta geração, o 4G. Hoje essa faixa é usada para transmissão de modo analógico e com isso as emissoras vão passar a transmitir em modo digital. Um contrato assinado hoje com operadoras de telefonia vai permitir a distribuição de conversores para que o sinal digital chegue em todo o país, inclusive nas áreas rurais. A internet de quarta geração, chamada de 4G, permite um acesso mais rápido à rede mundial de computadores por meio dos aparelhos móveis, como celulares e tablets. Algumas regiões do país já recebem o sinal do 4G, mas para garantir que o maior número de pessoas possível tenha acesso a nova tecnologia, inclusive nas áreas rurais, esse sistema vai começar a operar na faixa de 700 MHz. Hoje essa frequência é usada pelos canais analógicos de televisão, mas as emissoras vão ter que operar em modo digital para liberar essa frequência para as operadoras de telefonia transmitirem o 4G. É uma frequência muito boa para transmissão, exige menos infraestrutura que as frequências que estão sendo usadas, de maneira que vai baratear a implantação do 4G em todo o país. A partir do ano que vem, as emissoras de TV já começam a informar aos telespectadores sobre o desligamento dos canais analógicos e quais canais digitais estarão disponíveis para a mesma programação. Por decreto presidencial, a migração para o sistema digital deve terminar em dezembro de 2018. Nós vamos começar no ano que vem com um projeto piloto aqui no interior de Goiás e depois temos um cronograma onde vamos começar pelas grandes capitais. O termo de autorização assinado hoje pelas operadoras Claro, Vivo e Algar Telecom com o governo também determina que essas empresas distribuam um conversor e uma antena de recepção de TV digital para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família do governo federal. De maneira que a gente tenha condição de desligar com segurança a TV analógica sabendo que todos poderão receber o digital.